Música Pessoal, depois de uma viagem bastante cansativa, chegamos no Maragogi Brisa Exclusive Hotel. Olha que prédio bonitão, novinho. Então, aí nós pegamos o nosso carro no aeroporto, fomos para o nosso hotel, dormimos e cedo já saímos para vir para Maragogi. Só que no meio do caminho, nós resolvemos passar na praia de Serrambi, totalmente despretensiosamente, a gente não ia ir para lá. Passamos por lá, fomos nas piscinas naturais de Serrambi, foi maravilhoso. E agora nós chegamos no nosso destino, que nós vamos passar vários dias, que é no hotel Brisa Exclusive, aqui em Maragogi. Música O hotel fica na Praia de Antunes, a principal praia de Maragogi. Música Está fazendo check-in. Essa recepção. De cá tem uma cafeteria. Ao sair da recepção, temos acesso aos diferentes tipos de acomodações, bem como banheiros, loja de biquíni, souvenirs. Música Enfermaria 24 horas e a extensa área de lazer. No corredor de acesso aos quartos, nós temos sala de jogos, brinquedoteca. Música E ao lado da sala de jogos, uma copa baby. A nossa acomodação foi do tipo standard, no andar térreo. Música Abastecido com água e aqui nós temos o banheiro. Lindo, lindo, lindo. Um espelho grande, maravilhoso. Lindo, a pia, os amêndios, olha. A marca vegano, shampoo, condicionador. Muito bom. As toalhas estão aqui. Aqui a área de ducha. O secador. Muito bom. E entrando no quarto, nós temos duas camas de casal. Eu acho isso maravilhoso quando tem isso. Ar-condicionado, armário grande, tem a parte de correr, que aí você coloca mais prateleiras. Uma televisão gigante, porta-malas, um criado-mudo, uma alice. Olha aqui que gracinha que eles fizeram. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele é meu. Ele é seu? O que é esse aqui? Sabonete? Cocada. A cocada. Olha que legal, colocaram a cocadinha para nós. Férias penareia, banho de mar. Maricocada. Maravilha. Tudo que eu preciso. A mesinha, cadeira. E o Dé vai apresentar aqui a sacada. Temos uma sacadinha. Ó, para secar roupa. Vamos para secar roupa. Tem mesa. A gente vai comer assim. O nosso quarto, ele fica virado para essa parede aqui, que ele fala virado para o jardim. Tem o virado para o mar e o virado para o jardim. O nosso é para o jardim. Mas o bom é que a gente fica aqui de forma bem mais privativa. E pode relaxar aqui. Pode relaxar aqui. Muito bem, Dé. Então, esse é o nosso quarto. Bora lá. Gustavo já foi lá pegar nossas toalhinhas. Isso. Inclusive, eu queria falar sobre isso. O hotel disponibiliza, né? Toalha para a praia. Você pode trocar ela todo dia. E uma coisa interessante, o hotel, ele dá um almocinho para criança até 4 anos. Porque aqui funciona no regime de meia pensão. Então, nós temos café da manhã e a janta. Mas para criança até 4 anos, eles podem almoçar aqui gratuitamente. Então, é legal que eles tenham um cardápiozinho que você escolhe o que a criança quer. Mas agenda um horário. No café da manhã você faz isso. Até as 10. Agenda e aí pega o almoço na hora programada lá. Você também escolhe o horário para buscar. Na área de lazer nós temos duchas, parquinho seco para a criançada, mesas com guarda-sol, espreguiçadeiras, piscina infantil com parquinho aquático. E aqui acontece muita recreação com a criançada. A piscina adulto, que é extensa. Os quartos virados para a piscina, para a área de lazer. Tem um bar e dois ofurôs, que tem uma temperatura um pouco mais morninha. A piscina adulta e piscina infantil, ela tem uma temperatura mais fria. A área de lazer também conta com bangalôs, redários, quadra de areia, com rede para beat tênis, com mesa para jogar futebol, com rede para jogar vôlei. E aqui também acontecem recriações infantis e de adultos. Aqui temos a continuação da piscina adulto e os quartos especiais. Suíte com banheira, suíte com piscina e suíte com vista para o mar. Seguido de um outro complexo com mesas, guarda-sol, cadeiras e redes. Essas redes daqui são de casal. Esse aqui é o acesso para a praia. O hotel, ele tem essa ponte. Passa aqui por cima da área de jogos. Tem sutebeza, para com a piscina, para com tudo. Uma visão aqui do hotel, atrás e aqui o mar maravilhoso. O hotel conta com espreguiçadeiras aqui à beira-mar. O hotel fica localizado na praia de Antunes, a principal praia de Maragogi, com seu mar, com águas claras, areia branca e macia. É nessa praia que se faz o famoso passeio das piscinas naturais de Maragogi. Conta com lanchas, barcos, jet skis, para você desfrutar dessa beleza natural. Considerado o Caribe brasileiro, esse mar com essa temperatura quentinha, encanta turistas com as suas belas cores. Olha a cor dessa água, que coisa maravilhosa. Não sei se a câmera consegue pegar a cor que está aqui ao vivo. Vai dar um azul clarinho, um azul turquesa, muito bonito. Muito bonito. Essa praia de Antunes aqui é uma das mais bonitas do mundo. E a água está morninha, morninha, morninha. Delícia. Muito bonito. Pra quem quer curtir descanso com sua família e seus filhos, aqui é o lugar. Música O hotel Brisa Maragogi disponibiliza stand-up paddle, bicicleta aquática, caiaque, pra você curtir a praia de Antunes. O hotel também dispõe de mesas de jogos, como sinuca, totó, pingue-pongue, mesa de xadrez, mesa pra jogar cartas. E disponibiliza as cartas e dominós na recepção. Sobre as refeições... Estamos aqui no salão principal de comida. E olha que legal. Eles têm um cardápio com tapiocas doces, salgadas, carpioca, frito e omelete. E o garçom vem aqui na sua mesa, retira o pedido e traz pra você. Então você não fica naquelas filas, esperando, perdendo tempo. E achei uma ideia genial. Poucos lugares que eu fui que era assim, que eles servem na mesa. Bom, e mostrando aqui rapidamente o café da manhã, nós temos aqui uma área com cereais, produtos sem lactose, panificação. Aqui nós temos, olha que legal, aqui é um favo de mel. E fica escorrendo o mel em cima das frutas. Muito chique. Aqui nós temos o leitinho do DER. Leitinho do DER. Aqui nós temos a área de leite, nescau e iogurtes variados. Frios. Muitas opções, frios e frutas. Tá bom. Ó, bolos. Esse aqui tá bonito, hein? Bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Ó, Nutella. Importantíssimo. Mais pães. Muita variedade de pães e roscas. Croissant. Mingau. Rabanada. Costela. Frango cremoso. Milho. Macaxeira. Calabresa. Shark. Batata doce. Salsicha. Cuscuz. E ovos mexidos. Ali, olha que bonito esse painel aqui com essa decoração. E aqui no canto nós temos a área de suco. Duas opções de suco, laranja e acerola. Água de coco, água normal. E aqui que eles preparam a tapioca. Então é isso, pessoal. Ah, não poderia deixar de faltar o café. Tem o café normal, o café expresso. E o nosso local é aqui. Nós já temos aqui uma consumidora. Cortando o pãozinho dela e fazendo. Bom, pessoal. Chegou a hora do jantar. Tá meio cheio aqui, meio barulhento. Mas vou mostrar rapidamente pra vocês que aqui funciona no sistema de meia pensão. Nós temos aqui as saladas. Uma área de frutas. Muitas opções. Tudo cortadinho, tudo descascado. E as sobremesas. Um direito à crostata de morango, pudim de café, brownie, beijinho cremoso. Muitas opções. Que é a parte de quente. Tem feijão, purê. Sopa de legumes, batata. Nayara. E aqui já o que o Goiano chama de mistura. Tomate, arroz. Algumas coisas. Eu estou filmando do lado ao contrário das plaquinhas. Aqui são as carnes. Entre as carnes temos maminha. Ali está pegando maminha pra ela. Ah, tem um suco, né? Aqui no primeiro andar, então, fica a academia. Vamos dar uma olhada. Aqui é a parte que eu gosto. Que eu me sinto bem. Meu habitat. Tem esteirinhas. Tem esse aparelho aqui que faz vários exercícios. Duas bicicletinhas. E esse outro aqui, que é a cadeira flexora. Não, não, não. Flexora não. Se é abdutora. Abdutora e adutora. Vai ter uma olhada. Aqui a sauna. Tem uma olhada. Tem uma olhada. Sauna seca. Sauna seca. E as duchinhas. Bom, pessoal. Aqui estamos aqui no spa. Chama Tantem. E quando a gente chega aqui, todos ganham uma cortesia. Pra passar aí 10 minutos fazendo alguns pés. O escala-pés. Se a pessoa não quiser isso, tem 10% de desconto. Ou então troca por 10 minutos a mais de massagem. Tem algumas opções. É pro casal do quarto. Pra dois adultos. Tem que ser reservado em até 24 horas da chegada no hotel. Então nós estamos aqui no segundo andar do complexo. E vamos lá ver. A sala de massagens. Aqui tem um ofurô. Uma salinha de espera. Que o dedé que tá aqui esperando a mamãe e o papai fazerem massagem. E aqui, outra sala de massagem. Bom, pessoal. A nossa estadia aqui no Brisa, exclusivo, tá acabando. Foi tudo maravilhoso. Nós gostamos muito. Queria só fazer um rápido review daqui. Aqui, os quartos são novos, muito bons, espaçosos, todos com varanda. Não tem quartos sem varanda. Uns são virados mais pra piscina, outros virados pro jardim. Mas tudo maravilhoso. A recepção do hotel é muito boa. Os funcionários, todos corteses. A praia em frente ao hotel é maravilhosa. Muito boa. Então, em termos de estrutura do hotel, nota 10. Em termos de alimentação, café da manhã, a janta. Nenhuma reclamação. Nenhuma. Um detalhe. Na janta que a gente não falou, eles dão um suco gratuito. E eles falam que é bebida a parte. Mas só se você quiser refrigerante. Sempre tinha duas opções de suco gratuitas pra você tomar. Então, nós não gastamos com bebidas no jantar. Outra coisa interessante que eu já pontuei. É que as crianças, né? Até 4 anos, ganham a refeição, ganham o almoço aqui. Eles dão gratuitamente. Você escolhe o que você quer pra sua criança. Achei isso fantástico também. Esse cuidado que eles têm com as crianças. Outra coisa interessante, na Baby Copa, tem fruta pras crianças. Já tem o leite, tem leite em pó, tem o nescau, tem tudo lá. Em relação à localização, nós estamos na Praia de Antunes, né? Que é a melhor praia daqui. Nós estamos em frente às piscinas naturais. Se você pegar um jet ski, uma lanchinha e seguir em frente, logo já tem as piscinas naturais aqui da Praia de Antunes. Então, é muito bom. Também estamos próximos ao caminho de Moisés. Nós andamos um pouco mais de um quilômetro pra chegar lá. Então, também isso é um ponto muito positivo. Em relação à recriação, a gente achou que deixou a desejar. Nós tivemos recriações muito melhores. Eles não tinham muita criatividade pra fazer com os meninos. Não faziam muita coisa. Apenas ficava... Eles têm um período no almoço e na janta que não fica com eles. A recriação começa também meia tarde, começa dez horas da manhã. Então, assim, acho que isso aí poderia melhorar. A adulta também não tem muita coisa pra fazer com os adultos, né? Também poderia ser melhor nesquizinho. Uma coisa legal é que toda noite tem um show noturno. Eu imaginei que ia ser só final de semana, mas manteve-se todas as noites um showzinho noturno. Então, se me perguntarem se eu indicaria ou se eu voltaria, minha resposta é com certeza. Achei maravilhosa a experiência. O hotel, de fato, ele tem um nível de quatro estrelas, condiz com o que eles falam que é. É um hotel novinho, tem dois anos que foi entregue. Então, estacionamento gratuito. Não tem muita coisa a falar contra ou observar de crítica ao hotel. Muito bom. Mas eu queria pedir pra que você inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, faça perguntas. Nós vamos te responder pra que a gente possa continuar fazendo boas viagens. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho